Olá, bom dia! Muito bom dia pra você que está aí do outro lado do rádio, como eu sempre falo, em sintonia com a rádio Onda Oeste Multi, plataforma. Bom dia pra você, através do nosso player, no site da Onda Oeste, pelo aplicativo e pela TV. Sejam bem-vindas, mulheres! Que delícia de sábado! Hoje é 26 de agosto e aqui na Cidade Carim, neste momento, 21 graus, né? E como eu sempre digo, já agradeceu hoje, já olhou pra esse céu maravilhoso e pensou, poxa, estou respirando naturalmente. O Papai do Céu, então, me quer nesse dia. E o que eu vou fazer desse dia? O que eu posso fazer da minha vida a partir deste dia? Ouvindo o programa Mulheres, que já está chegando até você, com o intuito de te fazer crescer, evoluir, abrir essa cabeça para uma nova perspectiva. E, claro, né? O assunto de hoje é saúde e cuidar de você. A gente corre tanto, né? A gente cuida tanto de todos, de tudo, e às vezes a gente não cuida da gente, né? Então, acho que a gente precisa muito parar, respirar e também dar atenção aos sinais que o nosso corpo dá e aproveitar os profissionais que estão aqui, na nossa Cidade Carim, para nos ajudar a sermos mulheres melhores. Onda West, multiplataforma, na manhã deste sábado, trazendo mais um programa Mulheres. Muito obrigada pela audiência. Eu tenho recebido muitos feedbacks aí ao longo da semana. Simone, estou acompanhando o programa Mulheres. Qual será a próxima convidada? Bem, e hoje, o nosso programa Mulheres, que tem o patrocínio da Kelma Costa, que atende na Clínica São Rafael. Lá existem exames audiológicos com os melhores equipamentos do mercado, viu? A Kelma oferece para você a melhor tecnologia em aparelhos auditivos. Se o assunto é saúde, cuide também da sua audição. Aparelhos Resound, com dois anos de garantia e assistência permanente. Então, faça um orçamento, agende um horário pelo 99965 1294. Olha, e o programa Mulheres deste sábado tem a honra de receber a doutora Laís Tomé. Doutora Laís Tomé, que é médica, ginecologista e obstetra. Gente, ela também é especialista em medicina fetal. Deixa eu dar as boas-vindas para ela. Seja bem-vinda. Bom dia, Laís. Muito obrigada, Simone. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui. Que bom que deu certo, né? De a gente conseguir conciliar as agendas, mas desde já agradeço muito o convite de vocês. Ótimo, doutora Laís. Muito bem-vinda. Eu tenho certeza que tudo que você vai trazer, todas as suas orientações, né? E tudo que você... Seu trabalho maravilhoso que você está realizando agora em Piuí. Mas eu quero que você conte para nós sobre o seu trabalho, né? Você atua aí há 10 anos, né? Uma década já na medicina. E eu quero que você conte tudo para nós, mulheres, que nós estamos aqui. Eu estou sentadinha, super confortável e elas também. O programa Mulheres está no ar. E olha, nós mulheres podemos observar que ao longo dos anos, cai a produção de colágeno e também de elastina. Fibras importantes para garantir a qualidade da nossa pele. A pele, na região íntima, também sofre perda de força e espessura, gente. Impactada também pela menopausa, efeitos do parto, maus hábitos, entre outros fatores. Entre alguns efeitos estão a incontinência urinária, o ressecamento íntimo muito temido por todas as mulheres, né? Do, baixa autoestima e outras consequências. Já parou para pensar sobre isso? Protocolos como o laser íntimo melhoram a qualidade de vida e também a autoestima das mulheres. Sobre isso, pensando nisso, nós vamos conversar com a médica ginecologista, doutora Laís Tomé. Nascida na capital mineira, Belo Horizonte, mas de família piwiense, ela vem atuando para ajudar mulheres a se olharem e a se cuidarem mais. Portanto, o seu momento é esse. Doutora Laís, mais uma vez, seja bem-vinda. E eu gostaria que você nos contasse sobre... Porque quando a gente ouve a palavra laser, né? Nós, leigas, a gente pensa, nossa, um jato, luz, aqueles raios, mas agora na região íntima. E muitas podem até sentir um pouco de medo, né? Porque a gente, antes de procurar conhecer, a gente sente aquele medo. Mas na região íntima, a gente sabe que o laser tem atuado, né? A medicina tem, né? Feito do laser um amigo ali em muitas ocasiões. Mas agora também, você como ginecologista trazendo essa novidade, conte pra nós o que é o laser íntimo. Você mencionou muito bem, né? Ao longo dos anos, a mulher, ela vai sofrendo os impactos, né? Claro, deste envelhecimento de pele, né? De perda de colágeno e elastina em todo o corpo, né? É um grande erro a gente pensar que isso vai acontecer somente no nosso rosto, né? Na nossa pele mais visível. Mas na nossa intimidade, isso também acontece, né? Então, o laser íntimo natural, natural do nosso corpo. E que bom que estamos envelhecendo, porque estamos vivendo, né? Porque a mulher, ela tende a pensar que é algo assim, só ocasional, individual, mas não, né? Não, pelo contrário. E é uma terapia muito moderna, muito nova. E como toda modernidade, como tudo que é novo, pode causar realmente uma certa estranheza, né? Até que as pessoas conheçam um pouco mais da terapia. E o que acontece, né? Hoje a gente tem comprovações científicas do uso do laser, com mais de 90% de aceitação e de melhora. Então, é uma melhora local, que pode ser associada também à terapia de reposição hormonal da pós-menopausa, que vai levar essa mulher a uma melhora de vida exponencial. Então, os próprios sintomas do envelhecimento, da menopausa, provocam também essa sensação de perda de qualidade de vida, um impacto emocional, um impacto social. Então, estamos aqui para tentar realmente restabelecer toda essa qualidade que a mulher merece também. Através dessa terapia que é nova e que é praticamente em dolor no consultório, tem uma ótima aceitação no pós, né? Então, acho que é bem interessante mesmo que a gente fale mais sobre isso, para que vocês conheçam as terapias que são possíveis de serem feitas hoje, né? Isso, isso mesmo. Eu já havia até me preparado para te perguntar, mas você já até respondeu. Então, nós podemos acreditar que o tratamento com laser íntimo, ele não é doloroso? Muito pouco, muito pouco doloroso, muito bem aceitável, né? E a grande maioria das pacientes relata, apenas no momento da aplicação, aquele esquentar ali no finalzinho do tratamento, mas de muito boa aceitação. Então, como é feito, né? O laser, ele emite realmente os raios, né? O laser de CO2, que é o laser que a gente consegue trazer para a Piuí, que é a melhor tecnologia que nós temos hoje e que vai fazer ali uma mudança celular. Então, ele vai atingir as camadas superficiais e médias da pele, da mucosa dessa mulher e vai promover ali, né? Uma morte celular das células antigas e um rejuvenescimento. Então, vão nascer novas células, vai estimular uma nova produção de colágeno, de elastina por células jovens que vão estar ali. Então, a lubrificação vai ser melhorada, a pele daquela mulher vai ficar mais elástica, ela vai diminuir consideravelmente até fissuras, ressecamentos, que vão acontecendo naturalmente com o passar da idade. E para incontinência urinária, é algo que eu gostaria muito de mencionar, porque tem efeitos maravilhosos com uma sessão. Então, é uma queixa que muitas mulheres escondem, acreditam ser normal, porque, ah, eu espirro, perco um pouquinho de xixi. E tá tudo bem, mas não tá. Eu vou na academia, faz uma força, perco um pouquinho de xixi. Perda urinária não é normal. Então, isso é algo muito importante de ser dito, para que a gente não possa normalizar algo que é patológico, né? E nesses níveis iniciais, a gente consegue estabelecer um tratamento efetivo para que essa mulher, no futuro, não precise de uma cirurgia, não precise de algo mais agressivo. Então, o laser é a primeira porta, né? Ele é o primeiro degrau da escada de um tratamento muito eficiente, que pode até evitar que ela passe por um procedimento cirúrgico no futuro. Interessante essa colocação, né? Que a gente, você ouve, né? E a gente ouve também relato de mulheres aí a respeito de perda urinária, ao fazer um pouquinho mais de força, né? Pegar peso, atividades físicas, por exemplo. Você deu um belo exemplo, mas então não... Isso pode acontecer pós-parto, né? Durante a gestação, o próprio peso gestacional sobre o assoalho pélvico, né? Sob essa musculatura que sustenta os nossos órgãos aqui, ele é muito intenso. Então, pode existir uma fragilidade muscular dessa parte que pode promover a perda urinária. Não existe uma relação direta com o parto. Isso é muito interessante de ser dito, porque a pessoa pode... A paciente pode ter um parto cesárea ou um parto normal e ainda assim desenvolver uma incontinência urinária. Então, o próprio peso gestacional pode provocar, né? E o acontecimento que é mais importante, às vezes é mais evidenciado na pós-menopausa, pela fraqueza mesmo desses tecidos. E que bom, né? Que bom ouvir que nós temos agora o laser íntimo aqui na cidade de Piuí. Você atender não só Piuí, né? Como toda a região. E as mulheres podem e devem se preparar. Porque a gente se chamou atenção aí muito bem no início. A gente se cuida tanto, né? A gente lembra de hidratar cabelo, né? De cuidar das unhas, depilação. Mas, às vezes, a gente esquece ali de alguns detalhes da nossa região íntima que não devem e não podem passar despercebidos, não é mesmo? É um grande tabu, né? O cuidado íntimo ainda é muito pouco falado na nossa sociedade como um todo, né? Então, estamos aqui para realmente quebrar essas barreiras, desmistificar muitas questões, fazer com que a mulher comece a se olhar e a se cuidar intimamente também, porque também temos importância na parte íntima, né? Então, às vezes, a gente vai, procura dermatologista, faz um procedimento aqui e outro ali e não abrimos, né? E a possibilidade nem do conhecimento do que pode ser feito para melhoria da vida sexual, da vida íntima dessa paciente. Então, acho que eu tenho um grande propósito de vida mesmo, de trazer mais cuidado a nós mulheres, que muitas vezes somos silenciadas em alguns momentos, existe muito mito e tabu com relação à intimidade, né? Então, que a gente possa transmitir mais informação para todas vocês. Muito bom, maravilha! O programa Mulheres deste sábado está no ar, com o patrocínio da Kelma Costa, fonoaudióloga, e a nossa convidada é a competente, doutora Laís Tomé, gente, agora em Piuí. Vamos aproveitar aí e já seguir a doutora Laís lá nas redes sociais. Fale para nós aí o seu Instagram, ela está sempre atuando lá no Instagram, trazendo informações e dá para conhecer muito sobre o trabalho dela. Sim, é o arroba doutora Laís Tomé, D-R-A-L-A-I-S-T-O-M-E, e temos aí já uma caminhada nas redes sociais, a gente estava conversando sobre isso antes do programa começar, que é hoje realmente o meu grande portfólio, né? Onde eu consigo gravar vídeos explicativos, tentando mesmo transmitir mais informações a milhares de pessoas. E nos últimos anos em São Paulo foi quando realmente eu aumentei ainda mais esse investimento e esse número de postagens, porque eu comecei a atingir pessoas de todo o mundo, de todo o Brasil. Hoje eu atendo por telemedicina também, tenho pacientes de Milão, Portugal, Canadá. Então a gente vê que a internet é o nosso meio de quebrar barreiras, né? Não sendo algo municipal, exatamente. Então a gente começa a conseguir alcançar aí o mundo todo. Então me sigam lá que vocês vão gostar bastante, que os conteúdos são bem interessantes. Com certeza, recomendo, viu? Nossa convidada, doutora Laís Tomé, médica ginecologista e obstetra, e também especialista em medicina fetal. Hoje falando também sobre o laser íntimo, mulherada. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Olá, mulheres! Bom dia! De volta com o programa Mulheres, da sua Onda Oeste, multiplataforma, nesta linda e abençoada manhã de sábado. Olha, motivos para viver a gente tem. Agora, eu trouxe hoje motivos para você se cuidar e cuidar também da sua região íntima. Tem falado sobre isso com alguém? Tem se perguntado? Tem lido sobre? É por isso que nós convidamos aqui, que a Onda Oeste trouxe para esse programa maravilhoso, o programa Mulheres, a doutora Laís Tomé, médica ginecologista e obstetra, e ela é também especialista em medicina fetal, que no finalzinho nós vamos falar sobre esse maravilhoso trabalho dela, tá bom? O assunto aqui, em evidência no momento, é laser íntimo. A doutora Laís está atendendo aqui na cidade de Piauí, trazendo essa grande novidade, visando aí a saúde da região íntima de nós, né, mulheres. Bom, no bloco anterior, nós falamos com ela a respeito do que é o laser íntimo, né? E nós falamos também aí da temida dor. Mulher quer se cuidar, mas não quer, não quer assim, né, sofrer. Não, quer ficar pleno lá e nem sempre, né, dá. Mas assim, você já trouxe aí que é bem confortável, né? Não é algo... Super confortável. Eu tive pacientes que dormiram na sessão. Isso é muito interessante de ser dito, né? Porque é muito confortável, é bem tranquilo, então não tenham medo, podem ir tranquilas. Isso mesmo. Mulheres, vamos nos cuidar mais. Doutora Laís Tomé, conte pra nós quais são os benefícios do laser íntimo. Bom, né, acredito que nesse momento eu quero promover um tipo de atendimento ginecológico que vai além da coleta de Papa Nicolau. Eu não quero que as mulheres cheguem até mim somente pra rotina ginecológica. Ali na consulta a gente vai falar sobre tudo, né? A gente aborda a alimentação, eu abordo muito a atividade física, se aquela mulher é ativa ou não, né? O sono dela, se ela consegue descansar ou não. E, além disso, né, essas terapias novas que a gente tá trazendo principalmente pra quem me procura, que é uma delas o laser íntimo, né? Um dos benefícios primordiais do laser íntimo é realmente fazer a melhoria da pele interna, né? Do canal vaginal. Então, a mucosa vai ser mais lubrificada, a paciente vai ter melhor, né, lubrificação ao longo da vida, depois de ter feito, além de melhoria da perda urinária, da incontinência urinária, da atrofia que acaba acontecendo nessa pele com o passar do tempo, retração de cicatriz, que também pode melhorar bastante. Algumas pacientes têm, né, aquela cicatriz que acaba sendo feita no parto por uma episiotomia ou por alguma laceração, que pode promover dor na relação após, né? E, além disso tudo, né, nós temos também um trabalho muito interessante que pode ser feito com mulheres pós-câncer, né? A paciente que já teve um câncer de mama, que já teve uma necessidade de radioterapia na pelve, que já teve um processo aí de tratamento contra o câncer, muitas vezes ela tem uma contraindicação ao uso de terapia hormonal pra via oral, né, na menopausa. E, consequentemente, ela vai sofrer também o processo do envelhecimento e o tratamento local pra ela seria o mais indicado. Então, esse tratamento local envolve aí, né, uma série de questões que o laser pode ajudar. Então, ele pode, inclusive, melhorar a qualidade de vida dessa paciente que teve um processo de câncer sem trazer nenhum malefício pra ela, né, no sentido de reposição hormonal, por exemplo. Então, acho que é muito interessante trazer isso. Então, não é contraindicado. Não é contraindicado, né? Pelo contrário, é algo que pode salvar, né, ali, aquela sensação de ressecamento, de dor, porque se a gente não faz um tratamento ali, mesmo que, às vezes, ela não tenha uma vida sexual ativa, ela pode começar a ter infecções de urina, de repetição. Então, a menopausa, ela traz esses inconvenientes pela falta do hormônio natural do corpo. Então, isso para todas nós. Não cuidar da região íntima pode trazer vários sintomas, como o prurido, né, que é a coceira, aquela sensação falsa de talvez ser até uma candidíase, que muitas vezes não é, que é realmente a falta do hormônio feminino. Então, muitas mulheres, às vezes, passam anos e anos aí com sintomas difíceis e que não tiveram o diagnóstico de menopausa, né, que não tiveram aquele diagnóstico ali de sintomas causados pela falta do hormônio. Então, o laser é uma das terapias que consegue nos ajudar nisso também. Que maravilha. É fantástico. E toda vez que a gente falar sobre cuidado, né, com a região íntima, a gente tem que lembrar que não é só banho e depilação que tem que ter em dia, né? Não, pelo contrário, né? A agenda aí com a doutora Laís também. A gente tem que tirar um tempo para poder cuidar, ouvir aí, né, e ver se está tudo bem. E as questões ginecológicas estão envolvidas em muitos padrões de fisiologia. Se o seu intestino, por exemplo, não funciona muito bem, se o seu intestino tem, se você tem algum sintoma de disbiose intestinal, que a gente fala, né, você pode ter mais candidíase, você pode ter alteração do pH vaginal. Então, a nossa parte íntima, ela tem relação com vários sistemas fisiológicos do nosso corpo. Está tudo associado, né? Tudo. Muito bom. Olha, e dando sequência ao nosso programa Mulheres, vamos saber muito mais aí da nossa querida doutora Laís Tomé. Olha, doutora Laís, o que nós podemos esperar antes e durante o tratamento com o laser íntimo? Bom, eu acredito que uma mudança exponencial de qualidade de vida para essa paciente mesmo, principalmente para essas que nos procuram com os sintomas, né? Então, após uma sessão, o paciente que tem perda urinária, ela já não tem mais. Então, assim, principalmente, né, a determinados níveis, claro, né? Cada pessoa vai ter o benefício individual. Mas, após uma sessão, já é possível ter muitos benefícios. Então, geralmente, né, pessoas que têm sintomas mais floridos, mais importantes, elas vão precisar de um tratamento, que geralmente gira em torno aí de três a quatro sessões, e depois uma manutenção anual. Então, assim, é algo que é eficaz, né? E é eficiente, porque você não precisa ficar indo todo mês fazer. As sessões são, geralmente, a cada 30 ou 40 dias. Então, a cada mês você faz uma nova sessão, né? E, geralmente, o tratamento gira em torno de três a quatro sessões, depois com essa manutenção anual. No pós, né, pós-realização do laser, a gente, geralmente, passa uma pomadinha, às vezes, se for necessário, na parte externa mesmo, para refrescar, deixar ali com uma melhor sensação, né, mais adaptação, desses dias posteriores. E a gente consegue perceber, também, modificação de cor. Às vezes, a paciente tem muita, eu tenho visto muita queixa de alteração de cor da vulva com o passar do tempo, então, de um escurecimento. O laser também ajuda a promover uma melhoria da melanina que existe ali naquela região. Então, existe uma diferenciação, que é um dos tratamentos que podem ser possíveis. Para voltar, talvez, aí uma tonalidade mais... É, fica mais rosada, exatamente, né? Na verdade, uma tonalidade mais natural da pele da vulva. Muito bom. Então, doutora Laís, nos últimos anos, nós ouvimos muito sobre o rejuvenescimento íntimo, né? Sim. A gente lê e tá tudo ali. Quais são os cuidados, que eu acho que é importante falar, né, não é só ter acesso ali às informações que a internet traz. Quais são os cuidados que nós, mulheres, devemos ter ao realizar esses procedimentos? Bom, assim, né, eu prezo muito por uma melhoria de qualidade de vida geral dessa paciente, né? Então, o laser, ele é uma das terapias que pode nos ajudar na parte local, mas ela não se esquecer dela mesma. Acho que a consulta ginecológica, ela tem muito desse poder de resgate feminino, né? A mulher que está indo ali, ela está indo para cuidar da saúde dela como um todo. Então, esse resgate feminino, eu acho que é muito importante de ser feito durante a consulta com o seu ginecologista, né? Então, extrapolar aí essa barreira do Papa Nicolau. Não é somente isso, né? Não é somente um cuidado com o colo do útero. Não. A gente tem que trazer um resgate para essa mulher que, muitas vezes, se esquece, que prioriza só a família, que prioriza o trabalho e que cuida de todos, mas não cuida dela. Então, acho que é muito isso. Após os tratamentos, né, sempre cuidado com a alimentação, porque é isso que a gente acabou de dizer também, que os sistemas estão interligados, né? Então, muitas vezes, uma má alimentação, rica em açúcar, em gorduras, em embutidos, industrializados, ela pode alterar a pH vaginal, pode trazer mais infecções. Então, a gente lembrar sempre disso. É uma das formas de você também fazer uma manutenção do tratamento que está sendo feito ali, né? Sim. E acho que é isso, assim, um cuidado geral que vai refletir também nessa parte local. Agora, do pós-tratamento em si, não existe nenhum cuidado específico, né? Mas a gente pode, hoje, lançar mão de hidratantes, também lubrificantes, se for necessário. Acho que quebrar essas barreiras mesmo e esses tabus são importantes, porque nós podemos também utilizar produtos específicos da região íntima, né? Para manter esses cuidados. Muito bem. Qualquer mulher pode realizar o laser íntimo? Pode, não existe nenhuma restrição, né? A restrição maior, assim, é quando a paciente tem alguma infecção ativa, né? Ou quando ela tem ali alguma lesão ativa. Então, a gente ter mais cuidado, né? É lógico que ele não tem uma indicação geral para todas, mas quando existe já alguma patologia, alguma questão. Durante o período menstrual, também a gente não recomenda que seja feito. É melhor aguardar o momento em que você não esteja sangrando para realizar o procedimento, né? E uma outra questão interessante é que o laser que a gente traz para a Piuí é o laser de CO2, que é o melhor laser que a gente tem hoje no mercado. E ele pode também ser eficiente para retirar lesões de HPV. Então, a gente pode utilizar o laser para queimar aquelas lesõezinhas de HPV ali que, às vezes, acontecem e depois, posteriormente, fazer um tratamento com medicação. Mas é bem eficiente. Que bacana. Como é a recuperação da paciente? Ah, super tranquila. Mas nas primeiras 24 horas, que às vezes ela pode sentir algum desconforto, então a gente pede para não usar roupa íntima muito justa. Até as calças de ginástica, leggings e tudo. A gente deixa 24 horas aí sem utilizar para não apertar mesmo a região íntima. Depois ela está liberada. Então, nesse primeiro dia, roupas mais largas, mais confortáveis. Dormir sem calcinha sempre, né? Que é algo que a gente sempre orienta na vida. Então, principalmente após o procedimento. Mas, no mais, vida que segue. Assim, vida normal. É bem tranquilo. Ótimo. Maravilha. Programa Mulheres, deste sábado, da sua Onda Oeste Multiplataforma. Recebendo a ginecologista e obstetra. E também especialista em medicina fetal. Doutora Laís Tomé. Falando inicialmente aqui no programa sobre o laser íntimo. Novidade que vem para nos auxiliar a termos mais qualidade de vida. E olha, o programa Mulheres tem o patrocínio da Kelma Costa Fonodióloga. Ela que atende aí na Clínica São Rafael. Lá você encontra os melhores aparelhos auditivos. A equipe é formada por profissionais especializados que estará sempre pronta para te atender. Agende um horário através do 99965 1294. Daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, muito mais com a doutora Laís Tomé. Já, já. Olá, gente. Mulheres, obrigada pela audiência. Muita gente acompanhando o programa Mulheres esse sábado. Não só através do rádio convencional, mas tem gente nos assistindo. Muito obrigada a todas. E é isso. Conosco, doutora Laís Tomé. E o assunto, gente, que maravilha, né? Saber, aprender como a gente deve e pode se cuidar. E principalmente da nossa região íntima. Acho que a partir de segunda-feira, a agenda aí da doutora Laís aqui na Cidade Carinho. Com certeza, vai ficar mais cheia do que já está. Porque esse laser íntimo, ele veio mesmo para nos ajudar, né? Na qualidade de vida. A gente que busca aí uma longevidade de vida com mais aí qualidade, né? Porque a gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem. Claro, sem perder nenhum dos nossos benefícios. Muito obrigada por ter falado isso. Já queria, inclusive, agradecer também a população de Piuí, que tem me acolhido com tanto carinho, né? É a primeira vez que eu realmente consigo atuar efetivamente, presencialmente na cidade. Já havia feito muita telemedicina para cá. Então, agora que eu retornei de São Paulo, é a primeira vez que eu realmente consigo atuar. E a agenda está lotada, o que é muito interessante e muito gratificante, inclusive. Quero agradecer a todas vocês que confiam no meu trabalho. E já temos a agenda nova do laser, né? Que vai ser na sexta-feira que vem. Na próxima sexta, 1º de setembro. 1º de setembro, exatamente. O link de agendamento, né? Está na bio do Instagram. Então, no arroba doutora Laistomé, você já cai direto no agendamento com a minha secretária. E aí, a gente organizar para as próximas sessões também, né? Que são uma a cada mês. Então, é interessante porque a paciente acaba conseguindo. Então, para o mês de setembro é dia 1º? Dia 1º de setembro. Quem quer, agora em setembro é dia 1º, né? Exatamente. Tem que deixar bem claro. Próxima sexta. Próxima sexta-feira. A gente vai começar a primavera aí com tudo ok. Exatamente. Estou pensando nisso. Já arrasando aí para o verão que está chegando, né? Maravilha. Doutora Laís, quanto tempo dura cada sessão de tratamento? Nossa, é muito rápido. A paciente chega, a gente acaba colocando uma pomadinha anestésica na parte externa, para que ela fique ainda mais confortável e a sessão em si dura tipo 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Muito rápido. Então, é muito tranquilo mesmo, é bem efetivo, bem rápido. Que bacana. Há quanto tempo você está atuando em Piuí? Muita gente perguntando, né? Laís, que é filha do nosso querido João Batista, a nossa querida Soninha, Piuíenses, né? Nascida na capital mineira. Exato. Mas está sempre aqui com a gente, né? Mas atuando, trabalhando mesmo, há quanto tempo? Então, eu acabei, na verdade, nascendo em Belo Horizonte, né? Pela mudança dos meus pais para lá. E minha família é toda Piuíense, né? Então, venho de famílias muito queridas da região, que sempre compartilharam e produziram muito aqui e eu sempre tive vontade de fazer um pouco pelas pessoas daqui. E pela primeira vez eu estou tendo essa possibilidade, né? O que me deixa muito feliz. E eu retornei de São Paulo em janeiro e atendo hoje na Policlínica, onde era o antigo consultório da doutora Lúcia, que também foi uma querida, que me abriu essa porta, né? Então, hoje eu atendo no antigo consultório dela e já desde janeiro, né? Que já comecei por aqui. E como as pessoas já me conheciam da rede social também, já conhecem, acompanham o meu trabalho, acho que sempre existiu também esse desejo. Então, foi muito interessante, porque a minha agenda realmente, eu venho, fico uma semana na cidade e a agenda está realmente lotada. Então, fico bem feliz com isso. Então, a gente falando aí da medicina fetal, né? Você está com a gente aqui há quase nove meses, né? Nós já estamos aí, né? Exato. Que bacana, que delícia. Doutora Laís, você destaca que acredita no tempo de qualidade nas consultas em que a mulher é realmente vista. Há pacientes que retornam com depoimentos de que suas vidas mudaram significativamente após serem atendidas por você? Graças a Deus. Eu acho que esse é o grande impacto que hoje a gente consegue promover nos atendimentos, né? Um olhar diferenciado, um olhar que abrange muito mais do que apenas um órgão, né? Então, acho que hoje a prioridade dos meus atendimentos é exatamente essa, trazer esse resgate de cuidado. Nos últimos dois anos eu trabalhei numa clínica de reprodução humana, que é uma das maiores do Brasil, a Materprime, atendi no Einstein, né? Em grandes hospitais do Brasil. E acredito que essa experiência é que realmente me transformou como profissional hoje para atender vocês que estão chegando até mim. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, dessa pré-concepção, desse tratamento dessa mulher de uma forma mais abrangente, multiprofissional quando ela precisa, né? Para programar mesmo uma gestação mais segura, com mais consciência, né? Dessas mulheres e acho que ajudá-las a caminhar durante esse processo que também é muito desafiador, né? Então, acho que eu estou atendendo muito hoje essa pré-concepção, né? Esse preparo da paciente para gestar e as pacientes de pré-menopausa e menopausa. Então, é uma mudança de carreira, inclusive, uma mudança de visão. Acredito que essas pacientes estão enxergando as possibilidades de tratamento que vão muito além do que elas recebem habitualmente. E isso é um grande propósito. Eu imagino. E mulheres aí em diferentes fases, né? Doutora Laís, conte-nos então um pouco mais sobre o seu trabalho como especialista em medicina fetal para essa mulher que está nos assistindo, que está nos ouvindo e está com dificuldades, está se preparando para engravidar. A medicina fetal é uma especialização que visa cuidar do bebê, né? Então, a gente avalia a parte ultrassonográfica, faz aí os morfológicos, que são os exames mais importantes da gravidez. Eu tenho ultrassom no consultório, ele vem comigo, né? Então, a gente tem uma agenda de ultrassonografia que a paciente pode somente marcar o exame dela. Então, não necessariamente fazer o pré-natal comigo, ela pode agendar o morfológico dela, pode agendar o ultrassom. E esse preparo, esse cuidado gestacional que também é feito, principalmente dessas pacientes que têm alguma dificuldade para engravidar, que já estão tentando há mais de um ano. Então, essa minha vivência na clínica de reprodução, na Materprime, ela me trouxe um grande conhecimento diferenciado de quem vive nesse mundo, que é um novo universo. Tanto que existe uma especialização médica para isso, né? Então, a gente consegue fazer uma investigação completa, pedir os exames, a gente tem encontrado muitas patologias que não eram encontradas antes, de um motivo mesmo do porquê essa paciente talvez não tenha conseguido engravidar. E, posteriormente, encaminhá-la, ela também, para o profissional que vai realmente poder fazer o tratamento de reprodução ou, enfim, da reprodução humana mesmo. Então, é mais uma das coisas que eu consigo auxiliar durante esses atendimentos. Sim, isso quando a dificuldade é dela, né? E eu me pergunto, quando a dificuldade é do parceiro, você também caminha? A gente investiga os dois. Exato. A gente, a investigação é do casal. Do casal. Tentante, né? Isso é muito importante de ser dito também, porque existe uma culpa, né? Envolvida e não, não necessariamente é uma questão feminina, né? Então, a gente precisa, sim, fazer uma investigação do parceiro. Eu suplemento os maridos, eu puxo a orelha de todos eles, porque eu gosto muito dessa participação. Acho que quando existe aí, né, uma consulta pré-concepção, é interessante, inclusive, que o parceiro acompanha a paciente. No pré-natal, foco muito nisso. Então, de a gente cuidar aí também desse casal tentante ou desse casal gestante, né? Gestante. Acho que é importante incorporar os maridos, sim, na investigação e no tratamento. Muito bom. Doutora Laís, gerenciar a saúde de mãe e feto antes e durante a gravidez não é uma tarefa fácil, né? E a gente sabe disso. Você atua sozinha ou conta com uma equipe para isso? É, não é nada fácil, né? A gente tem que ir, aí eu brinco que o pré-natal é uma caixinha de surpresas, né? A cada consulta, a cada fase, a gente vai encontrando coisas diferentes e cuidando dessa paciente, né? No melhor cenário que a gente puder. Bom, hoje eu atendo em São Paulo, né? Fazia os partos no Einstein, no São Luís e na Promatre Paulista. E agora, com o meu retorno para Minas Gerais, eu atendo em São Sebastião do Paraíso, que é a cidade onde eu vivo hoje, é a cidade onde eu moro, né? E aqui em Piuí. Então, sempre que existe alguma possibilidade aí de acompanhamento de gestante, a gente sempre conversa antes, porque a questão do parto mesmo ainda é algo que não aconteceu em Piuí, mas a gente tem uma equipe já em vista. Em Paraíso já aconteceu, porque é recente esse meu retorno para Minas, né? Então, lá eu tenho uma equipe que posso proporcionar aí um atendimento mais... Do início ao fim, né? Individualizado, exatamente. Do início ao fim. E em São Paulo, que eu ainda continuo, né? Conseguindo atender minhas pacientes por lá. Mas é isso, assim. A gente vai se adaptando à medida que as coisas vão surgindo. Mas acredito que hoje o meu foco tem sido muito ginecológico, desse cuidado abrangente. Então, vocês que estiverem precisando mesmo, quiserem uma experiência diferente, as portas estão abertas aí. Sim, estamos precisando e com certeza acionaremos aí a doutora Laís Tomé. Mais uma vez, vamos reforçar aí o seu endereço de atendimento aqui na Cidade Carinho para a mulher que está acompanhando a gente, não só aqui, como em toda a região. É uma cidade, se ficam vizinhas aqui, Doresópolis, Pimenta, né? Quem quer agendar sobre o laser íntimo para setembro, agenda aberta dia 1º, né? Sim. Dia 1º. Nós temos já, acho que, 9 pacientes agendadas e são até 16 horários. Então, assim, inicialmente eram 12, mas depois do nosso programa aqui, talvez a gente estenda um pouco mais, principalmente porque a demanda tende a aumentar, né? Então, já temos muitas pacientes agendadas. O local de endereço é na Rua Tereza Ostalácio, número 30, que é a policlínica, onde tem outros profissionais que atendem comigo, o antigo consultório da doutora Lúcia Lara, né? E o laser será no dia 1º em Piuí e no dia 5 em São Sebastião do Paraíso. Isso é interessante dizer porque, como a gente abrange aqui um raio enorme da região, para vocês também poderem escolher o local que, às vezes, é mais compatível com onde vocês vivem, né? Sim, sim. E é bom a gente relembrar aí que ela vai atender na sexta, né? Para os trabalhos, né? Por laser íntimo, mas eu venho e fico a semana toda, exato. Você está aí atendendo, né? As demais demandas das mulheres para outras necessidades, se elas quiserem agendar também. Exatamente. E o link de endereço está na bio do Instagram. Então, no arroba, doutora Laís Tomé, tem o linkzinho ali naquela bio, você já pode agendar. O que eu leio? Assim, por favor, fique à vontade. E eu vou te pedir também... Olhar o telefone do consultório aqui, porque de fora a gente não lê. Deve. Enquanto ela olha, eu já vou cobrar dela aqui, né? Mulher, mulher aqui apresentando, uma mulher convidada. É lógico, as mulheres acompanhando. Deixe aí no finalzinho para nós uma mensagem para que a gente possa abrir mais a nossa mente, para cuidar da nossa região íntima e saber, assim, que é nossa responsabilidade única e exclusiva. Com certeza. Bom, o telefone de contato é o 035-99730-9403. 9403, o finalzinho. Isso. 9730-9403. Excelente. Sucesso para você. Muito bem. Então, a mensagem que eu queria deixar é exatamente essa, de autocuidado. Que vocês não se esqueçam de vocês mesmas, porque muitas vezes, né? Ao longo das nossas prioridades do dia a dia, a gente acaba se deixando para um segundo plano. Então, que vocês consigam resgatar o feminino que existe em vocês durante as consultas e que sejam muito bem-vindas. Estaremos aí de portas abertas para recebê-la todas. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia estar aqui. Nós é que temos que agradecer a sua presença. Esse momento, né? Com você foi maravilhoso. Enriqueceu ainda mais o nosso trabalho. E tenho certeza que nós vamos fazer com que mais mulheres se sintam motivadas a viver mais e melhor. Muito obrigada pelo seu sim. E conte sempre conosco. Muito obrigada. Foi ótimo. Essa entrevista com a doutora Laís Tomé, você vai acompanhar ao longo da semana em nossas plataformas, através dos nossos canais no YouTube. Muito obrigada a todas pela audiência. Um excelente sábado, um abençoado domingo. Paz e saúde. Até o próximo programa.